Três toques em ré, ó Um, dois, três, aí o cotovelo, o corpo, o cotovelo Boa, virou Aí, mais um, mais um Um, dois, três, cotovelo, deixa o cotovelo Boa, agora que me enxou lá, a perna de trás, veja ele agora Troca agora, duas Boa, empurrou o cotovelo Boa, perfeito Eu gosto de empurrar, né? Certinho Três toques em ré, né? Três toques em ré, Três toques em ré, Três toques em ré, Três toques em ré, Boa, me enxou, vem Um, dois, troca a perna Dois, entrou o cotovelo Aí, tirou O jack-jack E isso, um amperinho direto Vamos ver em seguida, tá? Esses aí, vem pra cá Tchau, 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 tchau